Olá, internauta! Nós estamos de volta com o programa Convidado Especial e hoje temos a presença do Eusino Batista Sacramento, que foi o primeiro presidente da Associação Primeira de Paracléticos. É uma honra nós termos aqui o Eusino como nosso entrevistado, ele vai contar um pouquinho sobre essa associação, vai contar um pouquinho sobre a vida dele, os sonhos, os desafios que ele teve durante a vida e depois do acidente que ele sofreu, para a gente ter uma ideia de como é a vida de uma pessoa com deficiência. Tudo bem, Eusino? Tudo bem. Você, como o primeiro presidente da Associação Mineira de Paracléticos, o internauta e eu também, a gente tem uma curiosidade. Como que você ficou conhecendo essa associação? Bem, na verdade, não existia essa associação. Essa associação, eu estava internado no Hospital Arapiara e vendo lá a situação dos deficientes, quando iam embora para suas casas, então eles não tinham o mesmo apoio, as mesmas condições físicas que o hospital oferecia para uma boa qualidade de vida em casa. Então, em casa se tornava, assim, muito difícil para um deficiente físico ter uma convivência, né? Ter uma vida mais normal. Mais ou menos normal, né? Então, pensando nisso, aí me veio a ideia de criar a Associação Mineira de Paracléticos, que, na verdade, reunia só os que foram atingidos na parte da coluna. Não incluía os cegos, os surdos, mudos, né? Então, era só mesmo parapléticos. E o diretor do hospital, então, adotou essa ideia, adotou a ideia, nos ofereceu o hospital como ponto de referência, ele até nos emprestou esse hospital, o endereço do hospital para que a gente pudesse estar registrando a associação, né? Ele também oferecia lá o espaço do hospital para que a gente pudesse fazer festas, festas juninas, algumas outras, para que a gente pudesse arrecadar fundos, né? Para poder colocar a associação em atividade. E, então, com essa ideia, aí o pessoal do hospital adotou também, eles colaboravam, e eu também convidei pessoas de fora. Então, igual o Leonardo Matos, que já foi deputado estadual, ele é vereador em Belo Horizonte, ele já esteve aqui em casa, já umas duas vezes. Então, o Leonardo Matos foi um convidado meu, tem um Jurandir também, que morava fora lá e coisa, mas também era deficiente, paraplético, e também eu o convidei. E a gente, então, nessas reuniões, a gente começou, então, a levantar essa ideia, colocar essa ideia em prática. Bom, venceu os três meses que eu ficava lá, aí o advogado que ia tomar parte dessa configuração do estatuto, ele falou, a gente precisa saber o que vocês querem com essa associação. O que vocês pretendem, quais os objetivos. O que a gente queria com ela, qual era a finalidade dela. Então, eu vim embora, aqui eu pedi ao seu Chico Barbudo, uma pessoa que eu prezo muito, que me ajudou muito, era um grande amigo que eu tinha. Então, ele me emprestou o estatuto da Casa de Menor. Então, através do estatuto da Casa de Menor, eu elaborei o estatuto do deficiente, da Associação dos Deficientes Físicos. Então, eu fiz um esboço do estatuto e mandei para Belo Horizonte. Então, sempre nas reuniões, eles pagavam para mim um táxi para me levar em Belo Horizonte, participar das reuniões lá e agilizando essa fundação. Então, quando os estatutos ficaram prontos, então eles ficaram prontos em 13 de maio de 1980. Na realidade, ela foi registrada e tomou a forma jurídica em 27 de setembro de 1980. Então, como eu tive a ideia, eu iniciei o processo de fundação. Então, nem presente eu estava lá no dia. Então, no dia da reunião e da elaboração da ata para registro da fundação, Então, todos lá, unanimemente, eles acharam que eu deveria ser o primeiro presidente da associação. Então, eu me senti honrado, porque nem lá eu estava para estar sugerindo que eu deveria tomar a frente dela. E eles acharam que eu deveria, por eles mesmos. Então, eu fiquei até surpreso quando soube de... E ela funciona até hoje? Ela, a Associação Mineira de Paraplégico, ela funciona até hoje. Então, ela tem a sede própria dela agora, que está entre, na Avenida do Contorno, ali perto da Praça Raul Soares, Ela está entre o Hospital Militar e o Hospital Arapiado. Então, lá nós temos o galpão lá, tem galpão de basquetebol, tem o escritório dela que funciona lá. Então, tem o pessoal. Depois que eu vim embora, aí que eu comecei a trabalhar, aí então eu deixei de estar indo lá, assim, mais a miúdo. Mas, de vez em quando, então, a gente ainda dá uma voltinha lá. Agora, tem bastante tempo que eu não tenho ido lá, né? O Leonardo Matos, que é o vereador lá de Belo Horizonte e que teve também à frente dela, ele foi presidente dela. E, então, ele passa algumas notícias a respeito dela. Então, tem época que ela fica meio em baixa, tem época que ela sobe um pouco as atividades. Então, assim, bem, bem como ela está agora, eu não posso dizer, porque já tem bem tempo que não tem. Normalmente, né? Não, não tem. Mas a notícia que você tem, que ela ainda é? Não, ela é ativa. Ela é ativa. Ela atende qualquer deficiente físico também? No caso, ela só trabalha com os parapléticos, né? Então, a AMT. Então, no caso, a de FON de Divinópolis, ela também, ela se espelhou na Associação Mineira de Paracuete de Belo Horizonte. E nós temos aqui em Cláudia a Cisdeque, né? Que é a coordenadoria de inclusão social da pessoa com deficiência. E temos também o conselho do deficiente, que trabalha em conjunto, né? Os dois, pela Prefeitura Municipal. Você já fez parte alguma vez? As definições de vírus foram atualizadas. Na realidade, essas atividades, essas... Essa coordenadoria, né? A coordenadoria e esses conselhos e tudo, fica uma coisa assim, ó, aqui na Prefeitura, no município, muito oculta, porque ela não é divulgada. Então, eu não sei o porquê dela não ser divulgada. Eu não sei se as pessoas que gerenciam ela não criam atividade que possa estar colocando ela em evidência para que as pessoas possam se interessar por ela. Então, sejam voluntários, sejam as pessoas que tenham deficiência. Então, eu, na verdade, participei duas vezes de reunião, mas que não levou a nada, porque participa ali, não resolve nada, não tem atividade nenhuma, não cria um espaço para que essa associação possa estar habilitando deficientes para exercer alguma atividade. Porque, inclusive, você, né, a gente conversando uns dias antes para marcar a entrevista, você me mencionou, né, que se a SISDEC não estivesse atividade, porque a pessoa que era responsável está afastada, você tem uma ideia com você de fundar uma associação... Não, eu já tenho os estatutos prontos. Já tem tudo pronto, né, dos deficientes físicos de cloud. Dos deficientes físicos de cloud. Nesse caso aí, vai encolobar todos os deficientes. Com qualquer deficiência física. Seja autismo, seja paraplégico, surdos, mudos, a síndrome de Dow, né, que até eu ouvi falar que eles tinham um projeto de terminar com as rapazes, que não pode... Mas não, graças a Deus, não passou, né? Não pode, porque as rapazes é muito importante. Foi um trabalho do Brasil inteiro, de políticas, de pessoas da sociedade civil e não conseguiu acabar com as rapazes, graças a Deus. Essa associação, então, eu tinha, eu tenho... Ainda tem esse desejo, né? É, como pretensão criar um centro tanto de informação como de profissionalização. E é o que está faltando. Porque nós temos a lei, a lei que, pela quantidade de funcionários que alguma empresa tem, ela tem que ter uma porcentagem para empregar um deficiente físico. Na realidade, as empresas, às vezes, até têm vontade de empregar algum, mas eles não têm nenhuma habilitação, né, não têm capacitação em nenhuma profissão. Então, eu fico aí juntando computadores, na medida que eu vou comprando um, eu vou guardando aquele e, quem sabe, tem máquinas de atilografia e alguma outra. E a gente vai também trabalhar, quer dizer, a gente pretende trabalhar com voluntários. Então, voluntários, pessoas, associações que tem aí e que possa nos estar ajudando a passar alguma informação, aprendizado. Igual o clube de mães que tem, tem o clube da melhoridade, a maioridade, né? E muitas outras associaçõezinhas, outras que tem, então pode ser voluntário para a gente. A gente vai agradecer muito, né, essa ajuda. É uma ótima ideia, né? Então, isso tem que ser levado ao conselho do deficiente, né, a SISDEC, para poder ser feito realmente... Não, aí a SISDEC, ela existe, mas ao mesmo tempo a gente não vê nenhuma atividade dela. A gente não vê nenhuma informação de que ela está procurando, procurando elaborar alguma coisa. Ele está trabalhando junto ao gestor da prefeitura, um local apropriado para isso, né? Então, é isso que eu queria. Então, na época até que eu falei que iam montar essa associação, o Joaquim ali do São Francisco, ele até me ofereceu um lote. Mas como eu não tinha o CNPJ, então eu não pude receber o lote. Então, agora hoje eu não sei mais se ele ainda tem esse lote e se disponibiliza algum para a gente, né? Mas no caso aí nós vamos pedir ao nosso prefeito Zezinho para que ele conceda para a gente um local que tem aí disponível, né? Então a gente vai trabalhar junto com doações, trabalhos e tudo, junto à população, conscientizar a população dessa ideia. E eu acho que todos vão abraçar isso porque a inclusão do deficiente é muito importante. No entanto, as escolas, praticamente, elas estão diminuindo as escolas especiais. Estão levando as crianças especiais para as escolas para que elas tenham a convivência com os alunos, o normal, o estudante normal. Então eu acho até uma boa, porque tanto fica o aluno que é normal, convivendo com um especial e na realidade ele está contribuindo para que aquele especial se torne cada dia mais normal. E o normal também aprendendo com o especial. É, aprendendo também, né? E muito, né? É, porque as limitações são... É, porque na realidade passa a diminuir um preconceito contra uma pessoa normal. Que tem um deficiente físico. É, que tem. Então eu tenho vizinho aqui que tem síndrome de Down. Então de vez em quando a mãe dele reclama de algumas pessoas que olham para ele, que falam... Que julgam. É, que julgam, né? Então não entende bem aquilo. Mas por que que não entende? É, porque não tem uma convivência. Então as crianças não têm preconceito. É, realmente. É muito difícil. Quando ela tem algum preconceito é porque ela pegou aquilo de casa. Alguém falou, alguma coisa assim. Já vem de uma cultura, né? Já vem de uma cultura. Então já vem de casa. A gente conversando, você me comentou comigo que recebeu uma homenagem da escola estadual Quinto Alves Tolentino em 1998. Uma honra ao mérito, né? E eu tenho a carteira de trabalho aqui. Eu tenho ela guardada aí, escrito carteira de menor. Então por quê? Porque naquela época o menor podia ter uma profissão. Ele podia trabalhar. E eu trabalhei lá em São Paulo até quase aos 16 anos. Na época a gente fazia o alistamento militar com 16 anos. E entre os 16 e os 18 anos ficava um espaço vago, porque você não conseguia trabalhar direito. Porque as empresas achavam que se você fosse convocado para prestar o exército, então a vaga teria que ficar lá até quando você fosse dispensado, né? Então eu achei melhor, meu pai achou melhor me tirar da empresa e me trazer para aqui, porque Cláudio é considerado uma zona rural e aonde que o pessoal da zona rural dificilmente presta o serviço do exército. Então eu ia ficar aqui até os 18 anos e quando eu completasse os 18 anos eu ia retornar a São Paulo para continuar lá as minhas atividades lá. Meu tio trabalhava no banco, então logo que eu completasse os 18 anos eu ia então passar a trabalhar no banco, que eu trabalhava numa fábrica de borracha. Fazia tudo, pneus de bicicletas, luvas, chupetas, botas, galochas, tudo que era produto de borracha, essa fábrica fazia. Mas, então aqui em casa a gente montou um depósito de cal aqui no barracão que tem aqui embaixo e eu tomava conta desse depósito de cal. Aí, infelizmente, infelizmente, em dezembro de 65, então eu estava com 16 anos, com um mergulho, aí eu fraturei na coluna cervical a terceira vértebra. Vamos dar uma pausa e vamos tomar um café. Música 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 Nós estamos aqui com o nosso convidado especial, Peuzino Batista de Sacramento, primeiro presidente da Associação Mineira de Paraplégios. Você me falou, né, há poucos dias, quando eu vim marcar entrevista com você, para a gente conversar, que você recebeu um diploma de oral mérito da Escola Estadual Quinto Alves Tolentino, em 1998. Qual que foi o motivo de você receber esse diploma? Então, como eu prestava serviço aqui, de datilografia, de serigrafia, que é o silkscreen, né, e muitas outras atividades relacionadas às vezes com, que eu trabalhava mais com estudantes. Então, fazia trabalho para os estudantes, às vezes até fazia mais do que devia, porque eu pegava o trabalho, fazia ele todinho e entregava para o aluno, né, então, eu fazia serviços para a escola, então, consertava as máquinas de datilografia deles lá, outros trabalhos, fazia o silkscreen nas cortinas, nas cortinas tem lá, escola Quinto Alves Tolentino, é, silcada, então, aquele foi eu que fiz o silkscreen, né, então, além dessas atividades que a gente fazia, então, muitas outras a gente fez. E, na época, o Petrônio, então, que era o diretor, ele achou que eu merecia, e eu fiquei muito honrado, muito satisfeito de ser reconhecido, de ter sido reconhecido pela escola, uma escola tradicional, né, e tudo, é, é, de merecer dele um diploma de honra ao médico por prestação de serviço, né, até que foi no dia 1º, de maio, de 1998, dia do trabalhador. Então, fui ali no jardim, a gente foi lá, eu recebi o diploma, coloquei ele no quadro, e tem ele ali com o maior carinho, eu mostro para as pessoas, falo, mas não é qualquer pessoa que recebe um diploma de uma escola, ou de uma faculdade, de uma universidade, uma entidade, né, que não tenha, por merecimento, né, que eu acho que... Você mereceu. Para receber esse diploma, eu tive algum merecimento, né, você trabalhou para conseguir isso, né, então, até hoje, sou muito bem-vindo lá na escola, então, todos me tratam muito bem, então, com dias de você, a diretora de lá, tem dia nascido aí, né, quando eu vim para a cadeira, né, Mas, de qualquer forma, a gente criou aqueles laços, né, com esse contato, né, da gente com a escola e tudo, então, fiz bailes lá, muitas vezes. Ajudou muito, né? Fiz, fiz muitos bailes lá, né? E você, a gente conversando, você me contou que sofreu esse acidente em 1965. Foi, em dezembro de 65, dia 4 de dezembro de 65. E eu sempre falo com as pessoas, assim, sempre me lembro muito de você e te admiro muito, pela pessoa que você é, né, pela pessoa que você representa para a Cláudia, porque a gente vê você como deficiente, mas não vê você como deficiente, porque você trabalha normalmente, né, você tem as suas atividades, você, a gente vê aqui na sua casa como que é o seu dia a dia. É, parece uma oficina, não é uma casa. É uma oficina de trabalho, né, mais do que uma casa. Então, eu sempre falo que você venceu muitos medos e muitos desafios, muitos obstáculos e conseguiu vencer. Soube vencer e passar isso para as pessoas. Eu tenho certeza que o nosso internauta gostaria de saber quais os desafios que você enfrentou. O que mudou na sua vida de dezembro de 1965 até hoje? Bom, de dezembro de 1965, mudou. Mudou aquele usino que andava de bicicleta, jogava bola lá no gramado, onde é a praça de escola, a praça de esporte. Então, eu tenho até foto do time de futebol, tem na revista lá do museu, o time de futebol meu, que era o Jonas, né, participei do escotismo. Então, quer dizer, eu fazia todas essas atividades. Fazia tudo. Até subia nas árvores e era tudo, né. E foi. Aí, a partir de um segundo da vida, né, então minha vida mudou completamente. Então, de andar, passei a não andar mais. Então, mudou tudo. Passei seis meses hospitalizado, eles pôndo comida na minha boca, porque eu não mexia nem com os braços, né. E até que tive internado no hospital Veracruz, fiquei lá mais de sete meses, fazendo tratamento clínico. Depois fui para o Instituto Mineiro de Reumatologia e Rehabilitação, fiquei lá mais de ano, né. Então, na realidade, sem vir em casa, eu fiquei mais de dois anos, só hospitalizado. Aí, o médico lá achou que eu devia vir para casa e ter uma convivência, assim, com a família. A família me conhecer mais, né. Te ajudar. É, me conhecer também, né, minha situação. As limitações. É, porque eles iam lá de visita, né. Então, só me via lá na cama e o tratamento que eu estava recebendo. Mas, na realidade, não tinha a convivência física comigo, né. Então, eu vim embora, ficava aqui uns dois, três meses. Aí, retornava, aí eu já ia para o Arapiara. Lá, a gente ficava três meses. E aí, passava aqueles três meses, vinha para casa. Aí, retornava de novo. Então, ficava assim, para lá, para cá. Lá no hospital Arapiara. Então, pelas atividades que eu fazia lá na terapia ocupacional. Então, muito, acho que eu muito contribuí lá, nesse hospital. Porque o dono do hospital, mais os diretores, as pessoas responsáveis pela direção do hospital. Então, me tomava como exemplo. Então, eles tiravam slide, deu fazendo barba, deu penteando o cabelo, botuando camisa. Você sozinho. É, eu sozinho. Na medida que você foi melhorando. É, isso, isso. Então, eles tiravam os slides, tudo das coisas que eu conseguia fazer. Então, na terapia ocupacional, eu consegui, vendo lá um rapaz também que tinha sofrido um acidente, ele comendo, colocou uma correia, enchia um garfo, aí com a colher, aí com aquele jeito ele vinha e comia. Eu olhando aquilo lá, e como eu já tinha feito datilografia com José, o pai do Radamés, onde eu andava, então eu já tinha noção de datilografia. Aí, eu falei com a minha fisioterapeuta lá, da terapia ocupacional, falei, escuta aqui, se eu colocar uma correia aqui na mão, e eu colocar um lápis, eu acho que eu dou conta de datilografar. Então, aí, essa aqui foi a primeira pessoa que usou lá no hospital, quer dizer, inventar, que inventou. Então, na realidade, nós utilizamos isso, e aqui embaixo, a gente colocou uma espuma. Então, o diretor do hospital meu, o dono do hospital, ficou empolgado com aquilo, que ele pagava para mim um táxi, e tirava o enfermeiro lá do hospital, e me levava lá na Pompeia, numa escola de datilografia, para mim, fazer uma revisão e tudo. E aí, num dia lá, vindo, passando perto de uma papelaria, eu lembrei da borracha, que se punha na ponta do lápis. Porque a espuma, ela ia picando, e ficava só o lápis. Então, o lápis, em contato com a parte plástica da terra, escorregava, e já com a borracha, não escorregava. Então, há mais de 40 anos que eu uso a borracha. E foi o primeiro a usar, daí pra frente, outras pessoas passaram a utilizar, né? E até hoje, na minha vida, o meu trabalho foi aqui. Então, mexo com a datilografia, no computador, mas meus dedos postiços. Então, são os dedos postiços. Sua arma de trabalho. É, isso aqui faz parte da minha, do meu trabalho. Então, até hoje, e eu acho que até quando Deus permitir, que eu puder e der conta, eu vou usar isso daqui. Porque faz parte do meu, eu não mexo com os dedos. Então, isso aqui faz parte. Mas trabalha firmemente. É, não, nada... Nada te impede. Nada me deixou. Então, eu não digo que, pra mim, existe o impossível. No momento que existe a dificuldade. Mas o impossível, não. Porque, de uma forma ou de outra, eu vou tentando contornar a coisa, tentando elaborar alguma coisa, pra que eu possa, então, superar aquela fase, né? Então, no entanto, meu pai faleceu, minha mãe ficou doente, eu passei a cuidar dela. Então, antes eu não tinha dinheiro nem pra comprar uma bala. Meu pai, minha mãe me dava, mas depois, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, aí eu passei até a minha renda, né? Passei mais pra frente, eu passei até a assumir as despesas de casa. Quando a minha mãe sofreu o acidente, quebrou a perna e tudo, eu contratei uma pessoa pra ficar, tomar conta dela 24 horas. Até enquanto ela, até enquanto ela teve vida. Ela falava comigo, ah, quando eu tiver muito ruim, tiver na cama, ou coisa, vocês me mandam pro asilo. Eu falei, mãe, a senhora quer ir lá no asilo e ficar lá um dia, pra senhora ver? A senhora cuidou de mim o tempo que a senhora pôde, mas o dia que eu puder, eu vou cuidar da senhora até todo o quanto. Então, eu cuidei dela até o último dia. Parabéns. Sabe? É um exemplo de vida pra nós. É, água, água e vida. Vamos dar uma pausa, uma pausa, vamos tomar um barco. É um boiço. É, água, água e vida. 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 É, água e vida. É, água e vida. Ei gente, eu sou a Margareth Também estou na TV Portal Web No programa Valores da Terra Um programa simples, diferente Feito especialmente para você Música Preciso Música Contratei a pessoa, tomou conta dela até o dia que ela foi embora E daí para frente, eu passei a ficar sozinho Arranjam algumas pessoas para vir e tudo Mas na realidade, hoje em dia está muito difícil A gente conseguiu uma versão de confiança Não, mas de confiança para estar com a gente Porque é eu e a pessoa Então, se eu estou na cama Ela faz o que dentro do que quiser Porque eu não estou conto de levantar sozinho Você não vai poder estar junto, né? Não, não A todo momento Não, então ela faz o que ela quiser Então quando eu arranjo alguém para ficar aqui comigo Fica dia e noite também Porque se precisar e tudo Porque se precisar e tudo Então está aí Mas hoje em dia está bem complicado Até parece Mas eu olho às vezes A pessoa A gente não tem assim Ela não transpira lá para a gente Aquela confiança Que vai Ela vai se ajeitar com as coisas E eu sou muito perfeccionista Pelo fato de eu ter a deficiência Eu sempre fui Você foi minha aluna Então você viu Que eu usava um banquinho Usava um papel na frente Brigava Repetia exercícios Quantas vezes era preciso Por quê? Porque eu achava Que pelo fato da minha deficiência Eu tinha que fazer Eu tinha que fazer melhor Do que o que era melhor Então se eu fazia uma coisa Eu fazia uma, duas, três, quatro vezes Até eu achar que estava bom Às vezes o pessoal fala Não está bom, não Eu falei, não, não está Eu fazia, então Eu procurava fazer O melhor possível Sabe? Dentro das possibilidades Mais do que as possibilidades Então, assim Tive muitas atividades Eu tinha uma fábrica de costura Eu mexia com o som Fazia baile Som mecânico Comecei primeiro Porque é o Geraldo Eu tinha carro de propaganda Fazia propaganda na rua Eu tinha o silkscreen Fazia Estamparia Estamparia, né? Então época de política Então aqui ficava cheio de camiseta Imprimindo os nomes dos candidatos, né? Então, assim Na minha vida, realmente A mudança do dia que eu fraturei a coluna E depois que eu comecei a trabalhar Eu achei que eu não deveria ficar escondido Porque na maioria das famílias Elas escondem o deficiente Para que a sociedade não veja É, que eu não vejo É, tem um tanto receio De que aquilo ali É um deficiente dentro de casa Vai causar algum transtorno As pessoas vão ficar muito com dó Mas não é Se você se expor A pessoa passa a te conhecer Então, às vezes Eu vou fazer palestra nas escolas Então eu falo com as crianças Eu falo Agora vocês estão me conhecendo Às vezes vocês me veem na rua É, acham assim Ó, que pessoa estranha Não, um aleijado ali Um cadeirante Um andando naquela cadeira É, esquisito aquilo Aí eu falo Não, vocês podem chegar perto de mim Vocês podem conversar comigo Vocês podem me perguntar O que quiserem perguntar Se vocês quiserem saber Curiosidade e tudo Então podem me perguntar Que eu estou sempre à disposição Minha casa fica aberta É praticamente dia e noite Pode ir lá visitar A hora que quiserem Pode Pode Estar A curiosidade Pode se expor À vontade Então aqui na escola Inocência Morim Que foi minha escola E que eu gosto muito de lá Todo ano O sargento Moisés Me chama para Paraninfo Dos meninos do ProERD Então lá eu falo para eles Que o caminho Das drogas Da bebida Fumar Os vícios prejudiciais A saúde da pessoa Deve ser evitado Então eu digo para eles Que eu Apesar de toda a minha deficiência De todas as minhas dificuldades Que eu tenho No meu dia a dia Eu nunca precisei de usar droga De beber Fumar Nada Nunca precisei disso Não Nunca precisei Graças a Deus Então até hoje Eu convivo E eu acho que nunca vou usar Porque eu vejo que As pessoas que utilizam Dessas formas Que acham que vai Dar alguma melhora Dar um sentido Um sentido diferente Na vida Acaba Ficando pior Porque a pessoa Tonta Ela não tem um raciocínio lógico Né Então Ela perde Ela perde o equilíbrio Do bom senso Do certo e do errado Do medo Sabe Então O medo Para ela Já diminui Então Tudo para ela Ali Ela pode Eu sinto É uma honra Poder Ter te entrevistado Conhecer Né A sua vida Que eu sempre falei Com as pessoas Que eu sempre te admirei E te admiro muito Mesmo Por você ser a pessoa Que você é Você é uma pessoa Doce Para todo mundo E às vezes A deficiência Ela faz as pessoas Ficarem amargas Demais Né E você mostrou isso Para nós Então Cláudio Tem uma pessoa Ilustre Uma pessoa Que a gente sabe Que Que tem valor Sabe se dá valor E dá valor Nas pessoas Então muito obrigado Por você ter participado Do nosso programa Comitado Especial E assim Tudo Que nós falamos aqui Eu tenho certeza Que um internauta A partir deste momento Ele vai refletir muito Ele vai pensar muito Sobre a vida Que a gente tem Porque nós Que somos aí Achamos que somos Perfeitos Fisicamente E faz de tudo Uma oportunidade Para ter uma vida Melhor Muito obrigado De nada E eu agradeço Essa oportunidade Que vocês estão me dando De mostrar Um pouco Da minha vida Então igual Eu sempre digo A minha casa Está sempre aberta Quem queira Vir aqui Ver Como é a minha vida Como é Que eu me viro Durante O dia Igual Eu já chamei Uma pessoa falou Que não sabia Como eu tinha As coisas Eu ouvi Ela falando Eu estava lá Itatiaí O Sul Fazendo um bairro A pessoa fala Não sei como é Que um cara Desse de cadeira Tem isso que tem Aí eu convidei Ele para vir Ficar aqui em casa Uma semana Para que ele Visse como é Que eu consegui Obter aquilo Então Hoje eu não posso Reclamar Porque Eu trabalho Eu tenho A minha renda Eu tenho As coisas Que O básico Que eu necessito E Praticamente Eu faço tudo Então É claro Que eu não faço Perfeito Porque tem Certas coisas Que não tem Como eu fazer Mas eu vou Adaptando Uma coisa A outra Então eu faço A minha comida Eu faço O meu café Está aí Cheio de coisas Para consertar Então eles acham Que eu conserto Que eu dou conta De consertar Então eu tento E quando eu faço Eu fico muito agradecido Quando eu encontro Com pessoas na rua Que me dizem assim Aquela máquina Que você consertou Para mim Está funcionando Beleza Até hoje Eu falo assim Muito obrigado Eu tentei fazer O melhor que pude Sabe Então se ficou boa Então é sinal Que o que eu fiz Fiz com carinho E tentando fazer Com perfeição Sabe Então eu agradeço Para vocês De estar mostrando Isso E estou à disposição Para qualquer Outra 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 coisa Que precisar Algum cumprimento Que precisar E os internautas Também Que quiserem Estar Mandando Algum e-mail Estar entrando Em contato Comigo É sim Eu tenho O meu e-mail Tem no Facebook Lá Eusino Bs Arroba Hotmail Ponto com Então Eusino Com Z E N O I N O N Porque costuma Escrever Eusino Com U É Eusino Com U Mas é Eusino Com L Não é Com U Aí Vai Chegar Até a mim Mas no Facebook Também Só de Está Eusino Aparece lá É Me encontra lá E eu estou à disposição E vou continuar à disposição Lutando Aí Para que os Deficientes As pessoas Que têm Alguma dificuldade De locomoção Que tenham Uma qualidade De vida melhor Para que Nossa cidade Seja um Exemplo De Integração Entre As pessoas Com dificuldade De locomoção E tudo E tudo Para E se integre Bem com as pessoas Que são normais Que os acessos Aos locais Que a gente Que eles Comecem a compreender Que a gente Também Pode estar Acessando Aos locais Que os normais Também Acessem Então É uma luta Que a gente Que eu estou tendo Que tem todos os dias Todos os dias Que os Primeiro Que os Aos A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto